Fala aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Vinho do Afo Sovagem E hoje eu me joguei esse jogo aqui gente, Fugir do Rato Safado Bom gente, sem mais enrolação, vamos começar nosso vídeo Beleza, clique no queijo Tá Tem que clicar até abrir a porta, né? Belezura Tá, e agora a gente tem que achar os queijos, certo? Beleza, então vamos lá Vamos lá Vinho não é bom em parkour, não é bom em parkour não E nem esconderijo, ó, achei um queijo Beleza, achei um de nove Tá, e já morri Pelo menos peguei um Beleza, agora vamos pela esquerda aqui Ahn Tá, mano, tem que comprar o queijo, uma reserva Picareta esses caras, hein Pra gente comprar, eita, ali tá trancado Beleza, preciso de uma chave pra abrir ali Eita Como é que passa aqui? Fiu Não sei Volta Achei mais um queijo Tá, gente, eu morri Mas pelo menos eu peguei dois queijo Pensar positivo, meus chegados Vindo, Tobias, pegou dois queijo Vamos lá Vamos lá, vamos lá Beleza, agora eu só vou pra direita Então pra cá eu já fui Pra cá agora Ficar bem longe do monstro Ele tá vindo atrás de mim Uma chave Achei uma chave, gente Belezura E achei um lugar secreto Hum Que escuridão Ah, tem um queijo aqui Sempre tem um queijo nos lugares escondidos Beleza, vamos ver Continua andando aqui É, não dá pra pular Tentei, mas não deu muito mal não Aqui, ó Abri aqui Tá, ué Eu fui pra onde, gente? Fui pra uma tela branca, cara Nem sei onde que é esse lugar aqui Ué, tô num depósito O que que é isso aqui? Dois, quatro, oito, três Dois, quatro, oito, três Será que é o inverso? Três, oito, quatro, dois É, era o inverso Pra enganar Vamos lá Eita Tem mais um queijo ali Não, não é queijo não Aqui é um abajur É, pelo jeito vai ter que seguir os abajur Não tem mais nada aqui no meio, não Está literalmente sem nada Só um mega Galpão gigante Vamos lá Continua indo Continua indo Continua indo Tem uma chave aqui Eita, tem mais um queijo Eita Ué, como é que eu vou passar pra lá Tem mais chave ali Não dá pra pular daqui pra lá, não Ih, que droga Pelo jeito eu vou ter que descobrir onde fica essa porta vermelha Deixa eu dar um zoom aqui Pronto, melhorou Ah, é vermelho Calma aí Abri mais um Aqui não vai pra nada Você fica preso aqui Ah, não dá pra pegar essa madeira aqui no chão O que que é isso? Por que que eu peguei uma madeira? Tá, eu não sei o que significa isso Será que essa madeira abre aqui? Volta, volta, volta Volta pra lá Mais um queijo Oh, pega o queijo Beleza, peguei seis queijos de nove Não, não, não Não posso morrer Não posso morrer Uh, quase eu morri Caraca Droga Os caras quase me fez morrer, gente Foi pro pouco Ah, como é que eu pego a chave azul lá? Aquele lugar não dá pra pular Tem que dar um jeito, gente Tá Eu já peguei a chave vermelha Tem um elevador pra descer pra baixo É, não é mais pra cá, não Hum, tem um lugar secreto Ó, tem um parkour aqui Vamos ver Vamos passar esse parkour aqui Phelps De novo, calma aí Vamos de novo aqui Calma aí, calma aí Vamos lá Beleza Beleza Passei Caraca Ah, pra pegar um queijo Nossa Tudo isso aqui pra pegar um queijo Tudo bem, velho Tá Tem que descer mais pelo jeito Tá E agora eu vim parar naquela parte lá Como é que eu passo pra lá? Não dá, cara Ah, é verdade Lá tinha refrigerante, né Nossa Já até sei como que volta lá É só eu correr de volta lá E pegar o refrigerante Aí eu vou lá e morro Beleza Cheguei aqui A chave vermelha E o refrigerante Ah Sabia que era Beleza Agora vamos descer Onde é que pega aquela madeira mesmo? Ah, tá Lembrei Lá no andar de baixo Ó Aqui agora Você toma refrigerante Ué Eu tomei refrigerante Nem fiz nada Ué, agora não entendi Tá Aguinha abre aqui Ah não, mas peraí Aguinha já Eu já vim pra essa parte É na vermelha Que tá faltando aí Vamos pegar lá a vermelha de novo Mas a vermelha é lá no começo Ah não, é aqui Essa madeira aqui Eu sei se esse negócio aqui Que tem a ver Ó Por exemplo O réde que cai aqui Você pode trocar com essa madeira Essa madeira aqui Vai pra alguma coisa Ah não Pega de volta Esqueci que não dá pra sair dessa sala aqui O que que eu faço com essa madeira aqui? Não Faça ideia Alguma coisa tem que fazer com ela Ah A madeira faz o caminho Gente Nossa Pô, essa não tava esperando É, faz sentido até, né Eu nunca cheguei Vim com a madeira aqui Ixi, agora Eu vou saber pra onde que é a porta azul Onde que é a porta azul? Onde que é essa porta azul? Onde é essa porta azul? Onde é essa porta azul? Ixi, o rato filho tá aí na trajinha Sai, 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 sai Sai, 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 sai Não é pra cima Ou é Não, não é aqui não É sim Ah Vai ser mais um lugar É isso que eu quis ir Ah, vai explodir Talvez Parecendo que é uma bomba ali Será que é uma bomba? Parece 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ué Não deu em nada Ah O lugar é esse aqui Será que quando você aperta o botão Você tem que correr rápido Pra passar aqui? Pode ser, hein Deve ser isso mesmo Tem que vir correndo E passar ali Aquela parte E pegar o último queijo Tá Vamos ver se isso é verdade Peguei a chave verde aqui Eu vou um rápido lá Tem que pegar pelo menos a vermelha Não, mas não tem jeito Pra pegar a vermelha Tem que pegar a verde A calção, né Vamos lá Ó Ó Já falei E já colocaram Já Agora tem que voltar lá Onde fica a chave verde Sai, rato Sai, rato Sai, sai, sai Tem que ser rápido E Pô Mas os caras Tá tampando a porta Tá enchendo Acho que esses caras Sabem onde é Segue ele Segue ele Ah, é aqui mesmo É aqui mesmo Vai, vai, vai Corre, corre, corre Ai, eu consegui pegar os nove queijos, gente Ué Eita, agora eu não sei como é que foge Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Pelo menos eu peguei os nove queijos Então eu posso fugir O cara abriu a porta ali Tá, e agora como é que foge mesmo Ah, ele tem um negócio de vida Já peguei esse queijo Preciso fugir, só Não sei como foge agora Ai, já peguei os nove queijos Agora onde é que é essa porta Eu não faço ideia Não, aqui é a verde Já passei na verde Já Sai aqui pra cá Ah, é aqui Fui, gente Caraca, demorou pra fugir, hein Parte difícil Bom, gente Então o vídeo vai ficando por aqui, né Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Gostou aí do vídeo Inscreva aí no canal Compartilha aí com os amigos E até a próxima, manitos Beijo aí do tio vinho Tchau 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 Tchau